Estou aqui chegando ao final, eu vou apresentar a minha banda, sem esses caras eu não ficaria por aqui, se isso é certo. Eu adoro tocar com eles, e eu respeito muito todos eles. Aqui, no Contrabaixo, o mestre doutor em websemântica, professor da PUC, grande compositor, Laufer. Espancando os tambores, esse menino crotício, ele sabe tudo, ele lembra de letras, ele lembra de histórias, ele lembra de versos impressionantes. Ele tem uma memória impressionante para o que ele costuma fazer diariamente. O nome dele é... Lórias e o Monteiro. Uma bebida da banda, é tipo, amenizar o clima, muita testosterona, ela chegou, ela chegou bem, as pessoas agora se comportam mais dentro da banda, uns quartos de hotel. Começaram a jogar dominó, ping pong, xadrez. Cris Cafarelli. A minha direita, uma espécie de maestro da banda, e ele chegou a pouco, já senta na janelinha. Lá do Rio de Janeiro, Lucas Vasconcelos. Um grande alto, vem a jogar. Um grande campeonato, vídeo, acha! Um grande campeão, um grande campeão, uma espécie de maestro. Um grande campeão de campeões, nós vamos nos nossos palpados. Um grande campeão de campeões,ありがとうございます, privatizando, Um grande campeão, mas você pode achar as boas, Não sei o que é de medo, só vejo o preconceito É sua roupa nova, é só uma roupa nova Você não tem ideia pra acompanhar a mão É uma roupa nova, como se fosse bicho Ou então, espécie rara, só você perguntei Ou então, espécie rara, que você não aceita Ou então, espécie rara, que é só um bom de gelo Você vai jogar fora, depois de fazer Você é como meu, se eu sou doente Mas é igual aos meus olhos Mas é igual aos meus olhos E as suas teorias inteiras É sua melodia É sua solidão Divise com seus excessos Mas não tem mais dinheiro Não tem mais dinheiro Não tem mais dinheiro Mas não tem mais dinheiro E você nunca vai errar E você nunca vai errar Não tem mais dinheiro E você nunca vai errar Ou então, espécie rara Se inscreva no canal. 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 E aí